Respeito os ambulantes, odeio assinar contrato, but I love contratante Odeio militar e do rap eu sou militante, pisa no coração, só não pisa no pisante Vim de um lugar tão distante, lá tem amante, mutante, os eternas cava, saque de rastante Troco mais no jogo de truco com a cartomante, contrabandeando o rima eu sou o melhor dos traficantes Mundo cafona Batalha não é rolê, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ae, falar que batalha não é rolê e a ideia sustenta A partir do momento que MC não é ferramenta Então, pra poder mostrar pra você na moral Te matando com improviso no instrumento artesanal Ae, quatro rimas, espera aqui na forma Porque já não deu pra você e você não tá na norma Ao mesmo tempo falo pro Torment Que eu vou matar você e o Torrent e também todas as suas plataformas Toda a minha plataforma digital Por isso que o Torment faz o rap essencial Cê sabe que essa decorada eu sei A tua rima é tão pirata que eu baixei ela no Pirate Bay Mas não cê vai ter que entender isso aí Por isso que o Torment é muito mais MC Falou que você é uma ferramenta Só que eu esboço Eu sou a chave de fenda e tu vai pro fundo do poço Pro fundo do poço deu um salve na Samara Ela te escoe falou que sua rima aqui não para Cê baixa a coisa do Torrent e eu falo assim não é tentadora Cê é mais forçado que vídeo de locadora Vídeo de locadora no clima Samara viu o Torment e falou que tinha monstro lá em cima Ae, você vai ter que entender essa referência Por isso que o Torment só faz rima inteligência Eu tenho que entender a referência aqui no Free Que eu saiba quem falou Cesar você errou de MC Ae, mano, na moral é escroto Cê não precisa mais e mais É só citar a frase dos outros Só citar a frase dos outros eu sou bosta Mas esse foi seu ataque e essa foi minha resposta Entende como a rima é esquisita É tipo legião urbana, as palavras que não foram ditas Não foram ditas, mas sou realista Falei da Samara, foi você que conciliou ela com o artista Então, entende aqui meu aliado Culpa não é minha se de referência ser emocionado Você fala de Samara, só que tu é um chacota Legal, Rafael, toma essa maravilhosa derrota Ae, você sabe que o Torment está na rota E por isso que o Torment na levada te capota Silêncio Vamos lá Barulho para as rimas do Rafael Torment 1x0 o Torment E Leal Caralho, mas é assim, esqueci Agora é Leal e Kant Lex e Neck também Lex 2 Tudo 2 Tudo 2 O Então aqui vou dizendo Sabe né Kant Hoje você vai chegar perdendo Olha só meu mano, isso é rap É, é o Mago tá fudido Maluco igual Mago do Shrek Ae meu mano, então eu vou gastar Você sabe que no Cristal e Kant Hoje, pá, você não vai dar Não vai dar, eu falo pra tu O sapo disse que tem o Rei, e ele não é Arthur Não é isso não, eu tô na minha Falou do Shrek, mas vem pra batalhar Só pra ver xerequinha Ae 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 Cê rima como sempre e perde como nunca Ae 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 Olha só, cê sabe eu vou dizer Perde como nunca Olha só porque esse é o rolê Esse é o rolê que é arrogante Pra perder como nunca O nacional pra você tá tão tão distante Ae Só que essa rima é minha Ae E meu verso incendeia Quer ganhar de mim mandando rima minha Logo aqui na batalha da aldeia Ae não mete essa foi uma queima na skunk Batalha né rolê Quer rolê então cê vai pra um baile funk Mas você mandou a decorada sem K.O. Ashwack, Big Mike no nacional Pergunta pro burro se já chegou Ae 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 Sem boneco de doce, mano, sua derrota vai ser amarga Aê, minha rima te irrita Depois que eu te mata eu vou degustar logo a margarita A margarita só que no rap se cala Você fala de doce porque é viciado em bala Aê, você sabe, você acostuma De bala eu dou pick choice, você morre com 21 Pode parar que seu verso não presta Tô viciado em bala, hoje para uma na tua testa Aê, você tá com papo torto Hoje o que te embala é o seu corpo morto Aê, você sabe que você fica na bad Então você fica mordido igual zumbi de all que dead Aê, não importa, você sabe, é rima, é rica Você dá um tiro na testa só que a minha alma fica Sua alma fica não, cantilabora Essa porra não presta, deixa que eu mesmo vou jogar fora Até porque sua mente não se expande Depois que eu te matar eu não fico na bad Eu fico lá curtindo lá na band Lá na band, esse é o teorema Amassei o cante, vai sair até no da cena Aê, você entende, sabe que esse é o teorema E de bater no cante, trocadilha Acho que não, você errou, não sai lá no da cena Depois que eu te espancar, de bom, você vai dar pena Aê, já era meu mano, que é sem problema O cante veio lá da Grécia, eu tô mais pra Atena Vamos nessa batalha família Escolha um só, vamos lá Barulho para as rimas do Torment Certe Certe 2 a 0, faço mais 2 a 0, faço mais 1 que bom 3 a 0, faço mais 6 a 0 e 2 a 0, faço mais